Galera, fazendo aqui um vídeo para vocês, essa impressora aqui é uma Epson L3... 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 395. Houve um problema aqui com ela, eu vou explicar a vocês o que foi que aconteceu. A impressora ficou com essas duas luzes quiscando. Aqui onde tem essa gotinha e esse papel aqui meio dobrado. E essas duas luzes, a do Wi-Fi e a que liga a impressora. Todas essas luzes quiscando ao mesmo tempo e a impressora não funcionava de jeito nenhum. Mesmo desligando a impressora, desligando a impressora e ligando de novo, ela continuava com as luzes piscando e não funcionava nada, ela ficava toda travada. Levantando aqui a tampa, eu observei que o cartucho ficou um pouco fora da posição que ele fica normalmente. Eu também dei uma estudada em alguns vídeos na internet e várias pessoas mostravam várias formas diferentes de resolver. Alguns colegas disseram que era para a gente pressionar o cartucho para que ele desse um estralo até chegar aqui no final. E isso resolveria. No meu caso, eu fiz isso e não deu nenhum estralo. Não aconteceu nada disso. Mesmo assim, continuou acendendo as luzes e nada de solução. Então, o que eu fiz? Então, o que eu fiz? Eu desliguei a impressora. A impressora estava ligada. Vão ter alguns ruídos externos aqui porque eu estou na loja. Minha loja fica em frente à rua principal aqui. Então, vai ter ruído de carro, pessoas passando aqui na rua. Retomando. Então, eu pressionei aqui. Eu pressionei aqui e não deu nenhum estralo, nenhum tipo de ruído, nada. E ela continuou piscando as luzes e não funcionava de jeito nenhum. Eu desliguei o botão. Desliguei esse botão aqui. A impressora desligou. No meu caso aqui, ela já está funcionando, pessoal. Por isso que ela fez esse movimento com o cartucho. Ah, desligou. Está vendo? Eu aí peguei e sacudi o cartucho para um lado e para o outro. Saculejei ele para um lado e para o outro. Peguei aqui em cima e fiz um movimento, tipo como se estivesse fazendo uma massagem no cartucho. Para um lado e para o outro. Não é para forçar. Porque se você forçar, você vai acabar quebrando umas travas que ficam aqui embaixo e vai inutilizar a sua impressora. Não é para forçar. Simplesmente eu fiz um movimento, um movimento e aqui em cima também. E aí eu percebi que deu um estralo nesse momento. Fez uma zoadinha. Como se fosse um estralo. E aí eu peguei, vim, liguei a impressora. E aí após eu fazer isso, a impressora funcionou normalmente. Ela voltou ao normal. Espero ter ajudado vocês aí. Porque no meu caso, nos vídeos que eu vi dos colegas, eles empurravam aqui, davam um estralo e voltavam ao normal. No meu caso não funcionou isso. Eu tive que fazer um massajamento no cartucho aqui. para que o carro pudesse se soltar e fazer a transição aqui na impressora para que ela voltasse a funcionar. Agradeço a todos vocês por terem assistido o vídeo. E valeu!